Numa semana em que estou de férias, fazemos o Postal do Dia sobre Registro, mas cá estamos nós, mais um dia, final de tarde, aqui na Antena 1. Luís Osório, viva! Ontem falamos sobre Portugal, hoje falamos sobre um grande deste país, não é? Um grande português. E sobre aquilo que eu não entendo nesse grande, nesse ícone, Cristiano Ronaldo, há uma coisa muito engraçada, que um dia estava a falar com, há uns anos, mas Ronaldo já era, já tinha sido United para o Real Madrid, já era o melhor marcador do Real Madrid, e ele dizia, é pá, eu vi o Cristiano Ronaldo, pá, e o gajo, é pá, não gostei nada dele, pá, o gajo arma-se em estrela, pá. Eu disse, pá, ele não se arma em estrela. É uma estrela. Se ele não é uma estrela, o que é que é uma estrela, não é? E eu achei muita graça aí, se ele arma-se em estrela. Às vezes a grandeza dos outros torna-nos ainda mais pequenos, quando temos essa tendência para a pequenez. É. Vamos lá ouvir o teu Postal do Dia, então. Não interessa saber se Cristiano Ronaldo é melhor do que Messi, e ainda menos interessa a minha opinião. Cristiano foi um dos melhores da história, e é sem qualquer dúvida o melhor marcador de golos de sempre, os números provam-no e são irrebatíveis. Mas aquilo que me emociona em Cristiano não é a celebração da sua grandeza com a bola nos pés, a rematar à baliza ou a conquistar títulos e recordes. O que verdadeiramente me deixa de boca aberta é a pergunta, as perguntas que faço para o tentar perceber. O que o move ainda? O que persegue? O que ainda lhe resta fazer dentro de campo? Como se mantém moralizado, mentalizado, focado? Conhecemos a sua incrível história, a mãe que decidiu tê-lo à última hora, a infância rodeada de miséria, a hipótese do futebol como tábua de salvação e tudo o resto. O estrelato, o dinheiro, os negócios, as línguas que aprendeu, os livros que se obrigou a ler, os carros, as casas, as férias, o culto do corpo, também o acompanhamento da família, o orgulho das raízes, a transformação da mãe numa princesa, os filhos. Sabemos tudo, mas como entender o que fez depois de ter perdido a taça do rei na Arábia Saudita? Não quis acreditar, confesso-te. O multimilionário, o que tudo conquistou, o que ganhou ligas dos campeões, o europeu de futebol, vários campeonatos, cinco bolas de ouro e tudo o resto, chorou convulsivamente por ter perdido uma competição menor em comparação com as dezenas que já disputou. Esta é a imagem que melhor o defino, porque ele não estava a chorar por ter perdido a taça, mas sim por ter perdido a aposta que fizera consigo próprio. Para Cristiano não há objetivos menores à ética profissional e pessoal. A responsabilidade e a exigência é sempre consigo. Que venha então à seleção nacional, sabendo que isso são outros 500, outras lágrimas. Mas costa o Cristiano também por ele ser assim tão incrivelmente fora do comum. Um humano sobre humano. O Miguel Cervantes escreveu um dia que a perseverança é a mãe da boa sorte. É o caso do Cristiano Ronaldo, que enfrentou as dificuldades que todos conhecemos, mas alimentou a revolução que há dentro dele para se superar. E aquelas lágrimas, são lágrimas impressionantes. Era a final da taça do rei na Arábia Saudita e ele a chorar convulsivamente. Como se tivesse perdido a final do Campeonato do Mundo. Sim. E isso diz tanto dele, para outro jogador qualquer, para outra figura qualquer, é incompreensível. Sim, porque ele perdeu duas vezes. Perdeu ele e perdeu a equipa. Sim. Mas é incompreensível. Mas com ele não. Com ele não é incompreensível. Há qualquer coisa de... Uma vontade sempre de superação. Sim. De obsessão, não é? Obsessão com a marca que vai deixar e com uma narrativa em que ele acredita também e fez muito bem, porque a narrativa se concretizou. Para ele, a vida tem sido sempre um desafio, mas ele tem contato sempre com um marido emocional e familiar à volta dele, que o tem ajudado a superar-se, não é? Porque o Ronaldo é esta força da natureza à beira do cada falso, não é? Sim. Se ele não tivesse esta rede à volta dele, provavelmente não teria chegado onde chegou. Não sei, olha, talvez não, talvez não. E também o contrário, não é? Toda esta antorragem do Ronaldo, onde está a família também, foi... E isso é muito impressionante nele, porque são pessoas muito humildes. Ele gosta de se rodear, tem muitos filhos. Sim, e são pessoas que ele nunca desamparou, não é? Ele nunca teve vergonha daquele pai e daquela mãe. Muito pelo contrário, transformou-os de alguma maneira também. E isso é muito bonito, não é? É muito bonito e muito fora da normalidade. É mais uma conquista na vida do Ronaldo. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho